Hoje à noite, quem sintonizar na telinha vai ganhar um presentão. Primeiro, no show da virada, as atrações são tudo de bom. Acho que é melhor coisa. Vamos abrir o ano com chave de ouro já. As pessoas falam em serrar com chave de ouro, abrir com chave de ouro. Vamos abrir o ano com chave de ouro. E a gente está muito feliz, está participando. Só o ensaio já foi muito legal, já deu para perceber uma energia boa. Vai ser com certeza. E aí, 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 e aí. Cai a chuva e morre o meu amor. Cai a chuva, vai morar o meu amor. A chuva cai e ela vai passando Será que vai olhar contra mim? Balanço, pouca jeito de sereia que me imundirá de amor Me diz que não vai se dar uma noite nunca mais Eu digo bem, 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 não espere mais, não, não Rebola, mexe, solta louca, minha chuva já passou Eu não me queixo, boco, seu amor, quero beijar sua boca Que a chuva já mudou Me enlouquece, balanço, seu amor Rebola, mexe, solta louca, minha chuva já passou Eu não me queixo, boco, seu amor, quero beijar Sua boca, a chuva já mudou Me enlouquece, balanço Me enlouquece, balanço, seu amor, quero beijar sua boca Vai olhar pra mim, vai olhar pra mim A chuva cai e ela vai passando Baby, vem Será que vai olhar pra mim? Eu não me enlouquece, balanço, seu amor, quero beijar sua boca Eu não me enlouquece, balanço, seu amor, quero beijar sua boca O seu amor, quero beijar sua boca Que a chuva já mudou Me enlouquece, balanço, seu amor, rebola, mexe, solta louca, minha chuva já passou Eu não me queixo, boco, seu amor, quero beijar sua boca Meu amor, quero beijar sua boca Vai olhar pra mim, vai olhar pra mim, vai olhar pra mim O que é isso? E pra começar 2003, fora do chão, assim ó O que consegue sentir essa magia Transforma qualquer lugar em alegria Enquanto você pula, mas é suar E não se cansa é pura adrenalina no ar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu quero mais, estar de bem com a vida, eu quero é me divertir Saber curtir, cadê emoção, é sentir a trocação, de liberdade e fluir É, 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 sou claro aí, magiação, é soltar o coração, deixa rolar o que lhe pedir É, 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 dança a correr, a ferro soltar, aproveitar tudo que é chegar Fazer o que quiser fazer Saber viver é meu dever Vamos mudar 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 Eu quero mais que eu gosto de viver Eu quero mais que eu gosto de viver Eu quero mais que eu gosto de viver E quando você pula A mata é sua E não se dança com a adrenalina Vamos pular 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 Obrigado.